FALANDO DE NEGÓCIOS COM DANILO MAGRE OFERECIMENTO GRUPO GEL CONSTRUINDO PRESENTE PARA DESAFIAR O FUTURO SIGA ARROBA GRUPO GEL NAS REDES SOCIAIS. Muito bem, hoje falando negócios, Danilo, é... Deu branco, Danilo Magre, né? Ficando velho, ficou um problema, né? Danilo, seja bem-vindo, eu vi que você foi campeão aí, hoje subiu no pódio de um rali também, que maravilha, né? Foi um fim de semana de troféus, um terceiro e um segundo, tá bom. Um piloto ou tá como navegador? No rali, navegador. Navegador, né? No kart, sou eu mesmo. É mesmo, e pé embaixo? Pé embaixo. Foi de velocidade ou de regularidade? Rali de regularidade. Regularidade, né? Foi bem interessante, foi ali na zona rural de Taubaté, Tremembé, tem umas pistas por ali. Você foi em que lugar? Terceiro. Terceiro, né? Foi bom, foi a primeira vez como navegador. Parabéns. E aqui o Danilo Magre, que é o diretor da LogMeg, também presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes, também recebe hoje a presença aqui da empresária Catiusi Bortolotto, que é embaixadora da Lady Driver em São Jornal dos Campos, uma plataforma de transporte feminino. Catiusi, bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Juro, você tem novidades, esse aplicativo de transporte feminino. É uma saída interessante, né, Danilo? Sim, quando a gente escolheu esse case, foi exatamente pela, pelo, pela importância desse assunto, né, que está em pauta, a importância da missão desse aplicativo e eu chamei a Catiusi para entender um pouco mais exatamente qual que é a missão dela, como é que funciona esse aplicativo em São Jornal da Manhã. Nada melhor que ela, ela é empresária, também é empreendedora. Seja bem-vindo. Como é que surgiu essa ideia? Isso vem de onde? O que aconteceu? Qual o motivo desse, dessa plataforma de transporte feminino? Essa ideia surgiu em 2017 com a Gabriela Corrêa. Ela é a fundadora da Lead Driver em São Paulo. Em 2017, ela pediu um aplicativo, né, e ela sofreu um assédio. E a partir desse dia, ela, ela como empresária, ela já tinha algo em mente aí de fazer algo e isso começou a brotar no coração dela de ter um aplicativo só para mulheres. porque quantas mulheres, né, além dela, não passaram e passam por isso. E foi aí que começou, em São Paulo, com a Gabriela Corrêa. Ela, ela criou esse aplicativo, desenhou, estruturou e tem crescido e se espalhado aí por todo o Brasil. E já tem em São José dos Campos? Em São José dos Campos nós estamos na fase de implantação. Estamos captando motoristas, precisamos de motoristas cadastradas, aprovadas para começarmos e abrir o sinal aqui. Um detalhe importante, né, são tantos motoristas mulheres para passageiras mulheres. Entendi. É, o aplicativo não somente transporta mulheres, né. O que é lamentável, né, porque no momento que uma mulher sofre um assédio, por exemplo, ela quer se ver obrigada a tomar uma atitude, buscar mais colegas, mais parceiras, mais mulheres, para de repente criar alguma coisa para salvar a pele dela mesmo, ao invés dela estar lá como empresária, como empreendedora, de repente é para se livrar desse pessoal mau caráter que infelizmente existe e no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né. É a primeira vez que eu ouvi sobre o aplicativo, eu pensei muito nas passageiras. Sim. Mas a Catiu estava me explicando um pouquinho antes de que as motoristas também sofrem muito assédio. Muito assédio, muito. Eu conversando com elas, né, conhecendo, a gente tem se encontrado, fazendo reuniões, cafés e elas contam o quanto elas sofrem com isso. E dão graças a Deus quando é uma mulher que chama, né. E tanto as passageiras dão graças a Deus quando vem uma motorista, quanto as motoristas também, preferem muito mais. Os carros serão diferenciados, o Catiuce? Não. Os carros, eles, precisa só que tenha oito anos, máximo oito anos de uso. De uso. E quatro portas, ar-condicionado. Entendi. Essas são as que existem. Eu vi um carro da Lady Drive, acho que em Taubaté, estava com um adesivo rosa na porta. Isso é obrigação ou assim, não, não. Isso aí é uma divulgação mesmo que elas estão fazendo, mas não é obrigação. Mas que é também interessante, né, Daíl, porque você acaba até voltado para a segurança mesmo, né. Sabe que ali é um carro pilotado por mulher que vai buscar uma mulher. Eu acho que isso é interessante, né. Não é, Giovana? Você que é mulher também pode entender um pouco desse o que é a vida de mulher que sofre assédio. Com certeza a mulher vai se sentir muito mais segura, né. E eu acho que esse é o fator principal, né. Com certeza. Muito mais segurança para a mulher, para a motorista e para a passageira. Para os nossos filhos também, né. A gente precisa às vezes levar uma criança, às vezes eu preciso, né. Não posso estar em casa, levar minha filha para o inglês. E é uma forma também de você estar colocando seu filho num ambiente seguro. Você falou que vocês estão no momento de cadastrar as pessoas, né. As mulheres para fazerem parte aí do Lady Driver. O que é exigido dessa mulher para que ela se cadastre? Primeiramente, ela precisa entrar e baixar o aplicativo, né. Se cadastrar, vão pedir alguns documentos, que é a CNH, né. O documento do carro, né. Que tem que estar em dia. E a única coisa diferente, ela precisa ter uma habilitação, né. O EAR, que é exerce atividade remunerada. Que isso facilmente ela consegue no poupa-tempo. Todas as mulheres que já dirigem aplicativo, elas têm isso. Antecedentes criminais também? Isso, a própria Lady Driver, ela tem essa medida de segurança. Isso é bem legal também do aplicativo, porque ela, quando a motorista se cadastra, tem uma central de aprovação. Então, passa pela Receita Federal, passa pela... Elas têm os antecedentes que eles buscam. Então, assim, já... Para a passageira também ficar tranquila, né, saber que vai... Que quem vai dirigir uma motorista é cadastrada e aprovada. Eloy. Catiúcia, infelizmente, a gente está num país que tem... Aliás, não é só no Brasil, mas aqui a gente vê isso com um pouco mais de frequência, essa questão da segurança. Já... Você já teve situações onde foi solicitado esse carro como uma mulher e quando a motorista chegou, era um homem? Já aconteceu isso? Porque, infelizmente, a gente vive num país onde a segurança é um problema sério ainda, né? Se eu já passei por isso? Não, se alguma das suas motoristas, se você tem alguma história nesse sentido, que existe um cadastro também para o usuário, né? Isso, sim. O usuário, quando ele se cadastra, também é checado o CPF dele. Também é a mesma coisa que tem essa segurança, essa aprovação para a motorista, para a passageira também. Então, se, por exemplo, quando for acessar o próprio aplicativo, fazer o cadastro no aplicativo, já existe um pré-filtro ali. Exato. Se for do sexo masculino, ele já não consegue se cadastrar no aplicativo. Não, nem adianta colocar o CPF, porque é checado, né? É verificado. Ah, perfeito. Então, isso sim. É um item a mais de segurança para motorista, no caso, né? Até porque, quando se pede um aplicativo, um carro de aplicativo, ali tem o nome do motorista, a marca do carro, a placa do veículo, então, para toda a forma de segurança, né? Isso. Então, essa possibilidade é quase zero, né? Não, é quase zero. Como no Brasil, sempre se acha um jeitinho, né? O usuário pode pedir, de repente, do celular da esposa dele, né? Mas é algo que, acho que, na primeira corrida, você consegue bloquear, denunciar. Isso é algo que pode acontecer. A esposa é chamar e o marido estar junto. Daí, a motorista que vai decidir se ela leva ele ou não. Se ela leva o casal ou não. Se leva o casal ou não. Ela pode não levar. Pode negar. Pode negar. Então, tá. O senhor me chamou atenção sobre a CNH da motorista. No caso, ela passa por exame, que seria o mesmo que ir para dirigir uma van ou não? Porque o da van passa por um curso, tem que ser um veículo maior do que nove. Não, é diferente. É diferente. É. É o carro normal. É só assinar lá o exército e atividade remunerada, né? Isso, remunerada. É. Não tem que fazer nenhum curso. Aqui em São José dos Campos, não. Tem algumas cidades que é exigido. Entendi. São Paulo tem um curso que é exigido. Em São José dos Campos, não. E tem que ter uma inscrição municipal, porque, logicamente, eu recolher algum posto, ou eu também não, isso tira o... Não, não precisa. Não precisa nada disso, né? Não. Ela só precisa ter a MEI, MEI aberta, tá? A MEI, MEI. Isso, precisa. É um detalhe também que precisa, que para elas poderem trabalhar, precisa também. Para serem remuneradas pelo aplicativo via MEI, né? Exatamente. Quando é que em São José dos Campos poderá haver os veículos aí, as mulheres, o pessoal aí da Lady Driver dirigindo aqui na cidade, o Catiuzzi? Eu não tenho uma data, porque eu estou... Eu até tenho conversado com elas. Meninas, vamos... Todas elas estão me ajudando, divulgando, passando, né? Uma para outra amiga. Eu falo, vamos convidar. Estou fazendo tudo para poder divulgar e ter essas motoristas cadastradas. Nós só podemos começar com essas motoristas com o número de motoristas suficiente para atender... Qual seria esse número? ...se passageiro, 250, para começar. É bastante, né? É. Faz uma conta, né, de população na cidade e a quantidade mínima para atendimento. Então, fica o nosso convite aqui ao vivo, né, Catiuzzi? Exatamente. Você mulher que quer ter uma independência financeira ou já trabalha no ramo e quer ter mais segurança, a Catiuzzi precisa de 250 motoristas para começar o serviço. Antes disso, a própria Lady Driver não libera por conta até da qualidade do serviço. Exatamente. Para a gente ter carros disponíveis. Nós temos 100 motoristas. 100 motoristas. Então, faltam 150 ainda. Isso. E lembrando que, às vezes, como eu já conversei com várias pessoas que já têm até uma profissão, mas não trabalham o dia todo. Elas têm meio dia livre. Ela pode trabalhar esse meio dia. Então, ela pode ter uma, né, agregar na renda dela. Então, ela pode trabalhar com agendamentos também. A Lady Driver trabalha com agendamentos. Então, ela não precisa ficar o tempo todo, né, trabalhando o dia todo, trabalhar 12 horas por dia. Ela pode trabalhar com agendamentos. Ah, nos horários estar, as passageiras já agendam aquele horário. E ela trabalha... Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento, Grupo Geo. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo Geo, nas redes sociais. Muito bem. Hoje, aqui no Falando Negócios, a presença de Catiusi Bortolotto, embaixadora da Lady Driver, em São José dos Campos, uma plataforma de transporte feminino. Eloy, tem pergunta de ouvinte aí, né? Exatamente. O Alan, que é nosso ouvinte de Jacareí, a gente estava comentando sobre aquela questão de um homem, né, chamar o aplicativo. E esse nosso ouvinte, o Alan, ele perguntou, uma mãe com um filho do sexo masculino. Tudo bem? Qual é a faixa? Como é que funciona nesse caso, Catiusi? Tudo bem. Uma criança, né, acompanhada da mãe, até 16 anos, É considerada como uma criança. É considerada como uma criança. Certo. Então, pode estar, sim, junto com a mãe. E aproveitando, a Lady Driver também tem o Lady Kiddles, que é um transporte para as crianças de 8 a 16 anos. Aí, nesse caso, desacompanhadas. Desacompanhadas. Certo. Então, tem uma autorização, que a mãe vai entrar no aplicativo, vai fazer essa autorização, vai permitir, pode até agendar já o serviço, conversar com a motorista, combinar tudo direitinho. E essa motorista vai buscar o seu filho, levar na maior segurança. Isso vale também para a escola também. A mãe que levou o filho na escola, não tem condição, de repente, ela pode contratar esse aplicativo. Com certeza. Contratar e vai levá-lo e vai buscá-lo também na escola. Pode levar até três crianças. Até três crianças. Então, já pode até dividir, né, com algumas mães, combinar. É um serviço que realmente vem para agregar. Patiusi, uma dúvida. A gente falou bastante da segurança, né, das mulheres passageiras e motoristas, mas um ponto importante também para um profissional que busca esse tipo de emprego é a remuneração. É a independência financeira, é talvez uma segunda forma de remuneração. Como é que funciona a remuneração dessa motorista na lei de driver? Se assemelha às outras plataformas de transporte? Funciona parecido ou é diferente? Tem algum diferencial? É diferente, sim, Danilo. Na lei de driver, a taxa descontada dessa motorista é 25%, então é um valor fixo. Já nos outros aplicativos pode ser descontada até 40%. É mesmo? É um valor que não é fixo. Então é de 25% até 40%. Tá. Na lei de driver, para garantir até mesmo essa renda para elas, é 25%. Não tem o preço dinâmico para os motoristas também? A comissão dinâmica, né? Não, a comissão dinâmica não tem. Tá. Bom, é interessante. Baneiro, continua. A gente pode continuar? Claro. Então, ótimo. Eu acho que esse mercado de nicho, ele vem crescendo muito. E as mulheres já conseguiram um terreno muito grande, é muito interessante e legal ver o terreno que as mulheres ganharam na política, no empreendedorismo, nos negócios. E você também é uma empreendedora, né? Sim. Você só chegou à decisão de se tornar embaixadora da lei de driver porque já teve uma experiência muito grande, tanto no mundo empresarial, quanto no mundo dos empreendimentos. como é que você vê esse crescimento das mulheres no mercado de negócio, esses produtos e serviços voltados para mulheres? Como é que você enxerga os próximos anos do mercado para esse segmento? E você como mulher empreendedora, o que você deixa de mensagem para as outras mulheres empreendedoras que nos ouvem nesse momento? Acho que a mulher tem tomado o seu espaço cada vez mais, tem se colocado aí como empoderada mesmo, a mulher tem tomado a frente. Eu acho que é isso mesmo, as mulheres têm que tomar o seu lugar, têm que realmente lutar pelos seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos, não desistir, porque tem muito espaço, tem muito espaço para elas. Eu comecei aí, eu trabalhei 12 anos na Embraer, comecei a abrir, tem uma loja no Center Valley de calçado infantil, como eu falei para ela, você vai inaugurar uma clínica de estética facial no dia 13 agora, e a Lady Drive veio para agregar muito mais. E essa necessidade... São três empresas então? São três. Tá. Uma loja... Tem uma loja... Uma clínica de estética. e uma franquia também que está inaugurando. Ou seja, multifoco, né? Diversificação, é a palavra, né? E quatro filhos para cuidar. Mas aí que está, porque a Lady Drive veio para suprir essa necessidade, mas foi por uma necessidade minha que eu senti essa... Né? A vontade de trazer para São José dos Campos. Eu acho que a mulher, ela precisa buscar essa independência financeira, por isso que a gente convida mais uma vez as mulheres aí que estão em busca dessa independência, se cadastre, né? Faça o seu cadastro certinho e tenha essa independência financeira, né? Cadastre no aplicativo. No aplicativo. Baixe lá no Play Store, né? Lady Driver. Lady Driver. Lady Driver é motorista e que é Lady Driver passageira. Você, se diz, é mesmo? Eu nasci em Santos, mas moro aqui desde bebê. Tem um assunto aqui que é interessante, o Danilo está aqui na pauta da Giovana, na sua pauta também, que é sobre a questão da identidade de gênero e independência financeira para as motoristas ou a segurança das mulheres que utilizam esse serviço. Interessante isso, né? Nesse momento, não fala isso. Vem a calhar. Com certeza. É, atua nas duas pontas, né? Na segurança e na independência financeira. Sim, sim. A dúvida maior era qual é o ponto principal disso, né? Ainda mais agora que a Casa Unida vai baixar o preço, né? Aí ninguém acreditou, Elói. Mas ninguém acredita mesmo, né? Não está certo. É igual o Santo Almer, né? Eu só acredito vendo. É assim mesmo. Bom, o Rickson, o resto aqui, agradecer aqui a Catiússi Bortolotto, pessoal vindo da rádio. Vamos pedir para as mulheres, então. Faltam 150 mulheres para completar aí, para iniciar a plataforma em São José dos Campos. Já tem 100. Então, acho que o momento é de vir correndo porque a coisa também é boa e dá uma espécie de um suporte financeiro também às pessoas, né? Com certeza. É mais segurança, mais independência financeira. É tudo de bom aí para a nossa cidade e para as mulheres. Fora isso, além do aplicativo, tem algum outro contato que quem quiser entrar para pegar mais informações consegue ou não? Tem, tem sim. Qual que é? É, eu tenho que pegar o telefone agora que eu não sei de qual, mas eu deixo aqui para vocês o telefone e eu te passo para você colocar Provavelmente tem Instagram também. Tem Instagram. Tem Instagram. Lady Driver São José dos Campos. Ah, então tá. Instagram pode nos seguir. Eu deixo lá o telefone para quem quiser entrar em contato. Agora me deu o número do telefone. 9, 2, não lembro agora. Não se preocupe. Instagram mesmo, né? Instagram mesmo, né? É, Instagram mesmo, né? Tudo lá. Então tá bom. Sucesso a você. Muito obrigado. Seja bem-vinda à rádio. Sempre aqui, tá bom? Muito obrigada. Danilo, brigadão. Forte abraço, hein? Obrigado, Clemente. Até semana que vem. O piloto Danilo Magre. Opa! O piloto Jovem Pan. É. Vou envelopar o carro da Jovem Pan da próxima vez. Detalhe, hein, Clemente? Piloto em dose dupla. Em dose dupla. De regularidade e de velocidade. E tem também, e kart também, né? Exatamente. A coluna agradece. Tem até um carro aqui da promoção, se quiser usar também. Vou usar na próxima. Não me responsabiliza, só não capotar a manutenção.